Gente, chega mais pra conferir o vídeo de hoje que tá sensacional demais, hein? Ó, o cantor Murilo Ruff, que é o papai do Leozinho, filho da cantora Marília Mendonça, separou um bom tempo de qualidade para se dedicar nas brincadeiras e nos jogos educacionais junto com o filhão. E a tarefa que o Leozinho teve que executar foi escrever e ler as vogais. E ele fez isso com a maior naturalidade e com o melhor humor possível. Vale a pena lembrar que o Leozinho só tem apenas dois aninhos de idade. E ao ver tanta inteligência do pequeno, os fãs ficaram maravilhados e enviaram uma verdadeira chuva de mensagens elogiando tanto o Leozinho como também o paizão. Dá só uma olhada. De novo, vai, vai, de novo. A, E, I, A, U! A, E! I, A, U! A, E! I, A, U! A, E! De novo, vai, vai, de novo. A, E, I, A, U! A, E! I, A, U! A, E! I, A, U! A, E! E se você também gostou demais esse vídeo do Leozinho, deixe a sua curtida e se inscreva aqui no canal. E ativando as notificações, você recebe todas as novidades e fica por dentro sempre de tudo o que acontece. Não se esqueça de deixar o seu comentário e de conferir outros vídeos aqui no canal. Te vejo em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho